Não, sim, é sim, é isso mesmo que você está vendo, ele está devorando outro Sirizinho. Ah tá, tem umas coisas interessantes ali, você está reparando no processo natatório desse animal? Se liga, essas patas traseiras ali, balangando pra lá e pra cá, elas tem forma de remo. Essa é uma das maneiras que a gente tem vulgarmente de distinguir o Sirizinho do caranguejo. O caranguejo tem as patas todas pra agarrar, sabe? Meio que pra caminhar. Enquanto que o Sirizinho tem essa última pata ali, natatória. E sim, ele está devorando outro Sirizinho. Você sabe o nome disso, né? E ele está paradinho, de boa, nadando, cara. Em inglês, ele é chamado de Swimmy Crabs, justamente porque ele nada, o Siriz, aqui pra gente. Mas esses animais são detrívoros, tá? E são excelentes predadores também. Se liga, esse caranguejinho aí, ó, está tentando, tipo, segurar aquela carpa. Pois é, isso pra provar que esses animais não se alimentam somente de detritos, mas também podem caçar. E ele está ali, ó, tentando pegar uma carpa, de qualquer maneira, como se ele fosse capaz de dar conta daquilo tudo. É muito areia pro seu caminhão. Mas ele não precisa disso tudo, não. Um pedacinho da nadadeira ali é o suficiente pra ele fazer um lanchinho, né, cara? Porque, afinal de contas, esses bichos aí, o que eles puderem comer, eles vão comer. Eles limpam tudo. Aliás, e bicho gostoso esse tal de Siriz, né? Bom, mas vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, porque, assim, é uma das filmagens mais fascinantes que tem da capacidade natatória dos Siriz. Inclusive, eles conseguem disparar bem dentro d'água. E não só isso. Eles possuem uma armadura, né, esse crustáceo, ele possui uma armadura muito poderosa, calcificada. E com pinças, aquelas poderosíssimas, né, são aquelas muito poderosas, que podem cortar você, cara. Pois é, pode fazer com que você tome ponto, dependendo do tamanho do Siriz. Eu já vi cada um, cara, não preciso nem falar que eu já pesquei vários. Aliás, é um dos caldinhos mais saborosos que existe, cara. Desculpa, mas eu tenho que falar. Agora, é um animal que tá aí, cara, essa estrutura corporal data de milhões de anos, tá? Não é a mesma espécie, mas são espécies parecidas, mas tem uma forma corporal sempre sendo selecionada, porque, cara, se dá muito bem, tanto como um animal com a capacidade de se alimentar fantástica, porque podem fazer canibalismo, podem comer detritos e tudo quanto é maneira, mas também como pregação, assim como possuem essa carapaça, que é extremamente eficiente, cheia de espinhos. E não só isso. Mesmo ele tendo toda essa robustez, ele tem uma capacidade natatória impressionante. O que mantém ele existente. Aliás, dependendo do lugar que você os encontra, você os encontra em abundância. Eles estão, em alguns momentos, tendo aumento populacional. Agora, você sabia que ele tinha essa capacidade natatória? Sim ou não? Escreve aqui embaixo. Aqãe. Aqã.